Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Sabe com quem eu estou aqui hoje? Eu estou aqui no Itaú Unibanco, na casa do Itaú, junto com a Lívia Chanes, diretora do IT. É, vocês pediram, vocês perguntaram, chegamos à hora então. Lívia, por gentileza, se apresente para o pessoal do canal. Oi pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, conversando. Meu nome é Lívia Chanes e eu sou a diretora responsável pelo IT. Maravilha, vocês mandaram um monte de perguntinhas, a Lívia está aqui para responder para vocês. Logicamente foram muitas perguntas, não vai dar para ler todas, mas vamos aleatoriamente escolher algumas perguntas que vai ajudar todo mundo aí do canal, está certo? Boa. Lívia, o Alan Pimentel Passos mandou a pergunta para o canal, perguntando assim, Leandro, sou o primeiro cliente do IT. Pergunta ao presidente se vai aceitar pagamento de boleto e contas com cartão de crédito. Lembrando que o IT escolheu alguns, os primeiros clientes, mandaram um brinde para eles, né? Os mínimos. E o canal recebeu as informações dos inscritos do canal e ele está falando que ele foi o primeiro aí, Lívia. Muito bacana. Olha só, o pagamento de contas é uma feature super importante, já está priorizada, então nessa versão beta que a gente está em loja agora ainda não contém essa funcionalidade, mas ela deve sair aí nos próximos meses. E a modalidade de pagamento com cartão de crédito também está sendo estudada para ser incluída dentro do pagamento de contas. Que legal, olha, show de bola. Parabéns pela pergunta aí, viu? Primeiro do IT. E obrigada aí por ser o primeiro, né? Olha só, né? Que maravilha. Eu não sabia dessa brincadeira, essa gincana que estava fazendo com o IT e eles precisaram mandar print na tela que eu fui o primeiro, fui o segundo e o IT estava mandando brindes para a gente, viu? Eu achei super legal, que bom, né? Muito bacana. Lívia, ele se tem pergunta, o Anderson França. Leandro, gostaria de saber se o IT fará convites para pessoas que têm cartão do Itaú, mas não são correntistas? Sim, nós faremos. Inclusive, alguns clientes que já são só cartonistas, né? Clientes de cartão do Itaú já estão participando da fase beta e à medida em que a gente vá fazendo aí os ajustes de segurança e deixando a nossa plataforma redondinha, mais de vocês vão ser convidados. Tanto clientes Itaú que só têm um cartão, né? Que não têm conta corrente, quanto clientes que também só têm um cartão de outro banco. A gente já deve começar essa fase de abertura de público aí nas próximas semanas. Olha que maravilha, show de bola a minha pergunta, viu? O Lucas Nobre Silveira, Lívia, ele pergunta, o IT terá pagamento de contas, recargas, gift cards e outros serviços oferecidos pelo app de pagamento dos concorrentes? Sim, a gente já está estudando muitas dessas funcionalidades, acho que em especial o pagamento de contas e também as recargas, sejam recargas aí de alguns transportes públicos, recarga de celular, etc. Estão super priorizadas e devem acontecer aí em breve nos próximos releases aí nas nossas próximas versões do IT. Então fiquem atentos porque a ideia é que o IT seja solução de pagamento para todas as jornadas do dia a dia, não só para aquelas que a gente começa agora nessa primeira versão. Que legal, mais uma boa pergunta, viu? A Zenilda Andrade pergunta se o IT terá cartão de crédito pré-pago. Olha, Zenilda, sem o cartão de crédito, sem o cartão pré-pago, desculpe, já tem uma série de coisas que você pode fazer com o IT sem precisar carregar dinheiro. Mas de qualquer forma, como a gente sabe da importância do cartão também para os nossos clientes aí do Brasil todo, a gente já está estudando em como é que a gente traz isso para a plataforma para deixar o IT aí como sendo quase uma conta completinha para quem nem quiser mais ter contas em banco. Então a gente está estudando, fica atento aí que em breve a gente vai ter mais essa novidade para vocês também. Olha que maravilha, né? Assim que sair essas novidades, vocês vão estar ligados aí, vamos saber em primeiríssima mão, hein? Perfeito. O Marcelo Freitas pergunta se queria saber se também é possível depositar na conta IT pelos cartes eletrônicos do Itaú. Olha, ainda não dá para depositar nos caixas eletrônicos do Itaú com dinheiro em espécie, mas se você emitir um boleto pelo aplicativo e pagar esse boleto, seja num caixa eletrônico ou seja num caixa normal ou numa casa lotérica, você consegue sim colocar dinheiro dentro da sua conta IT. Legal, né? Ele tanto pode pagar pelo Internet Bank, pelo app dele ou também uma agência. Ou uma agência, uma casa lotérica, exatamente. Tem várias opções, né? Não tem como você não conseguir fazer depósito no IT. Exatamente. Lívia, o Maicon Oscar, pergunta se vai ter depósito nos caixas eletrônicos do Itaú e também se vai ter cartão de crédito e débito, os TEDs serão sempre gratuitos? Vai poder colocar dinheiro com cartão de crédito na própria conta ou só para terceiros? Certo. Vamos dividir aqui em algumas etapas, né? Acho que no tempo a gente vai ter cartão de débito, cartão de crédito, tudo dentro da plataforma, mas as coisas vão acontecer com o tempo, né? Então, o pagamento de contas, como eu comentei, é uma coisa que a gente está priorizando muito porque a gente sabe que é do dia a dia do brasileiro. E para a resposta aí, para a pergunta sobre tarifação, né? De TEDs, etc. E também sobre a questão do uso do cartão de crédito. Então, duas informações. Primeiro, como a gente comunicou, até o final do ano, nenhuma TED vai ser tarifada, então tudo vai ser gratuito. Se a gente vai cobrar ou não, isso vai depender um pouco do perfil de uso que a gente vai aprender aí com esses primeiros meses do produto. Mas a ideia é que o IT seja um produto bastante acessível, então mesmo que a gente tenha tarifas, a gente vai desenhar tarifas que sejam praticáveis na realidade dos brasileiros e não tarifas exorbitantes. E eu gostaria de lembrar também que quanto mais gente você convence a ter o IT, menos TEDs você precisa fazer. Porque de IT para IT é sempre de graça, né? E você consegue passar dinheiro como se fosse uma TED, sempre de maneira gratuita. Então, a melhor forma de economizar é você garantir que todo mundo ao seu redor também tem o aplicativo do IT, que assim você nem precisa mais fazer TED. E sobre a questão do cartão de crédito, que é uma funcionalidade que está sendo bastante usada, você pode usar o seu cartão sim para fazer ou transferências para outras pessoas, de IT para IT, como eu mencionei, ou para pagar uma compra, lendo QR Code nas lojas, nas diferentes modalidades. Você não pode usar esse cartão de crédito para colocar saldo na sua própria conta de maneira direta, que a gente acredita que não é o uso para o qual o produto cartão de crédito foi desenhado, e sim para fazer justamente os pagamentos. Então, para garantir que o produto esteja sendo usado da melhor forma e garantir a segurança e evitar comportamentos fraudulentos, a gente está sendo cuidadoso nesse momento e restringindo só para o pagamento para terceiros e também para estabelecimentos. Legal! A tecnologia com QR Code está sendo muito usada agora, né? Estava há um tempo parado, o IT veio aí, deu uma alavancada nisso também. Eu vejo muito pessoal hoje, quando vai nos restaurantes, em algum lugar, eu sempre vejo alguém usando a tecnologia com QR Code pagando. Eu mesmo estou testando bastante essa tecnologia. Achei maravilhoso realmente essa tecnologia com QR Code. É, a gente sai de casa sem tudo, mas o celular a gente leva, né? Exatamente. Então, acho que só essa vantagem de você poder sair com o que você, né? Não deixa de jeito nenhum que é o celular, que já é a câmera fotográfica, a sua agenda de contatos, né? O seu videogame, etc. Agora também pode ser sua carteira para qualquer ocasião. Show de bola. Na hora que o IT é completo, não vai ter para ninguém. Não vai ter para ninguém. Olha que maravilha. Posso garantir. Show de bola. O Lucas Nobre pergunta. Há possibilidade do IT evoluir e se tornar uma conta digital mais completa com o intuito de competir com outros bancos digitais como o Next, o Inter e o Original? Sim, acho que esse é o nosso grande objetivo, né? A gente começa com essa plataforma de pagamentos, mas a gente quer colocar as outras funcionalidades para que, de fato, se o cliente decidir não ter mais uma conta bancária tradicional, que ele não precise. E se ele decidir ter uma conta bancária tradicional, por qualquer que seja o motivo, ele também possa se usar do IT para complementar essa vida financeira dele. Então, como eu comentei, pagamento de contas, um cartãozinho pré-pago, gestão financeira ali, um parceladozinho sem juros ali no cartão de crédito e uma própria linha de crédito, são coisas que a gente vem priorizando ali dentro do nosso desenvolvimento do IT, que deve amadurecer aí ao longo dos próximos meses junto com vocês. Olha que legal, né, gente? Maravilha, né? Boa pergunta também, eu achei esta. O Michael Leonardo, eu vou resumir aqui, ele comenta que o pessoal do varejo não sabe usar a tecnologia com QR Code. E ele pergunta se o IT vai orientar os varejistas quanto essa tecnologia, porque muitas vezes você vai utilizar o estabelecimento e não quer usar. Nem sabe que existe, né? Ele acha que o dinheiro vai cair na conta dele e tal. Perfeito. Senão, nós vamos dar um treinamento para os varejistas. Perfeito. Olha, a gente está fazendo tanto treinamentos para as redes de varejo maiores, quanto também a disponibilização de vídeos e tutoriais para que todos os varejistas, independente do tamanho que queiram usar o IT, possam aprender a usar isso de maneira muito fácil. E além, acho que, da questão de treinamento, de disponibilização de conteúdo, o que a gente vem fazendo também é integrar esse QR Code dentro das jornadas que os varejistas já estão acostumados. Então, eu não estou criando um jeito novo de receber. Da mesma forma lá que no varejista maiorzinho ele aperta lá dentro do caixa débito ou crédito, vai ter uma opção IT. E aquele QR Code vai ser gerado. Então, no fundo, é um treinamento mínimo que vai precisar ser dado ali para o dia a dia da loja funcionar corretamente. A mesma coisa com a integração que a gente está fazendo com as maquininhas da rede. Então, da mesma forma que ele opera uma transação de cartão, ele vai operar de forma super tranquila, o QR Code aparece ali na tela. Então, não tem grandes transformações para quem quiser continuar usando ali as soluções de dia a dia da loja. A gente desenhou o IT para ser uma facilidade para o varejo, não para enrolar a vida do dia a dia, porque todo varejista quer se livrar de fila e não gerar confusão na loja. E isso, nem para mencionar também toda a vantagem de preço para o varejista, que vai pagar no máximo 1% de taxa e vai receber todo o dinheiro na hora, independente da forma como o cliente resolva pagar, com cartão de crédito ou com saldo IT. Então, só isso também é um mega incentivo para que o varejo aprenda a usar isso e garanta que a experiência para quem queira pagar com o IT seja fluida ali dentro das suas lojas. Olivia, no varejo eles só vão poder usar a maquininha da rede ou qualquer outra maquininha vai poder pagar com o IT? Olha, por enquanto a gente está integrado com as máquinas da rede, que estão aqui dentro do conglomerado, mas a gente é super aberto para integrar com qualquer maquininha que esteja interessada em aceitar o IT. Olha que legal! A gente tem uma cabeça de plataforma aberta, a gente começa com a rede, mas nada nos impede, se houver interesse, da gente aumentar a nossa capilaridade. Show de bola! Boa pergunta também, respondido a altura para vocês aí, tá? O Rodrigo Rodrigues pergunta, o que faria eu usar o IT para compras ao invés de outras formas de pagamento? Perfeito! Acho que tem algumas vantagens já no começo para quem paga. Primeiro, a experiência é super fácil, você não precisa carregar cartão, não precisa carregar nenhum tipo de carteira para você sair de casa, simplesmente tendo o seu celular à mão você faz pagamentos para qualquer pessoa. A segunda coisa é que a gente também está embarcando aí dentro do nosso aplicativo, em breve, uma série de benefícios e descontos dos nossos parceiros, que você também consegue economizar alguma grana e conseguir brindes exclusivos aí nos nossos parceiros varejistas, em breve, ao você pagar com o IT. Bom, então, aí ó, o que você pode fazer com o IT? Tudo isso que a Lívia falou para vocês, tá certo? Lívia, o Rodrigo Tavares pergunta, Leandro, por favor, gostaria de saber da presidente do IT, como ela planeja influenciar aos lojistas e consumidores a aderirem o produto, visto que existe uma certa resistência, principalmente nas regiões norte e nordeste, nas tecnologias digitais. Perfeito! Olha, obviamente, tudo que é novo tem uma curva de adoção, né? Isso aqui é uma jornada, não vai ser do dia para a noite, que a gente vai mudar a forma como as pessoas lidam com pagamentos. Mas sabe o que é engraçado, Leandro? A gente está tendo um interesse ainda mais forte pela solução nas regiões nordeste e centro-oeste, norte, nordeste e centro-oeste. Olha que legal! Mas até aqui no sudeste. Porque embora, de fato, né, exista essa sensação de que as pessoas tenham maior dificuldade de adoção, também são regiões onde ainda muita gente paga com dinheiro e muita gente não tem conta bancária. Olha! E que, portanto, uma solução como essa pode resolver o problema de uma parte importante da população e do varejo. Porque imagina só os mercadinhos locais do interior do Brasil não precisarem mais lidar com o tanto de numerário que eles lidam hoje, né? Imagina só as pessoas que hoje precisam andar lá com pagamento do mês no bolso para fazer a compra e morrem de medo, às vezes, de ser assaltadas, né? Ou de perder o dinheiro, puderem simplesmente andar com esse celular e gerir sua vida financeira de uma forma mais segura. Então, eu acho que à medida em que a gente quebre essas barreiras no início e é lógico que uma marca sólida como a do Itaú, assinando ali o aplicativo do It facilita as pessoas a justamente darem esse voto de confiança para tentar uma solução nova, a gente acha que essas regiões podem ser, no fundo, grandes pioneiras aí porque são regiões que têm problemas aí de operação com o dinheiro cash que, às vezes, nas cidades grandes a gente já não vê na mesma escala. Então, eu acho que vale a gente pagar para ver e acompanhar aí como é que essa adoção vai acontecer no Brasil todo. Eu costumo brincar que, assim, a gente desenhou o It para ser um produto para todos os brasileiros, né? Para o cara menos digital possível achar muito fácil de usar o aplicativo, por isso que os botões são grandes, as telas são simples, é pagar, receber, não tem muita complicação. E para as pessoas mais digitais acharem descolado também, né? E a gente acha que conseguiu um bom equilíbrio aí para a gente democratizar essa solução para todos os brasileiros aí, cada um ao seu estilo. E não tem como vocês não saberem usar, os comerciantes também não quererem usar porque a nossa maior audiência hoje do nosso canal está no Nordeste. E vocês mesmos adoram o Itaú porque vocês têm todos aí o Hipercar, né? Hipercar aí no Norte e Nordeste é poderoso esse cartão aí que é do Grupo Itaú, né? E agora o It chegando aí, vocês vão poder brincar, usar, usufruir, diversificar a forma de pagar com o It. É isso mesmo. Tá certo? Nossa, esse nome aqui é difícil. Vocês querem pegar Janin Rathmis? Será que é isso? Janin Rathmis. Deve ser isso aqui. Oi, Leandro. Meu nome é Jane e eu gostaria de saber se já tem uma data marcada para o It abrir para todos. E também se terá cartão de crédito físico ou virtual. Livre, essa é a última pergunta. Então, capricha para ela aí. Vou caprichar. Ó, Jane, a gente deve colocar o It aí disponível para todos, sem dúvida, esse ano. Então, a gente ainda está fechando a data certinho. Esse vai ser ainda no final desse terceiro trino, mas está a dar no início do último trimestre aí do ano. Mas isso já vai estar disponível para todo mundo. E como eu comentei aqui com o Leandro, a gente está em fase beta. Então, alguns clientes, a gente já tem aí algumas dezenas de milhares de clientes usando o It. Mas a ideia é que nos próximos meses, aí dois a três meses, no máximo, a gente já esteja aí fazendo as nossas campanhas de comunicação para que todos os brasileiros possam estar com o It em mãos. Então, aguarde aí. Antes do Natal, já pode fazer um It. Olha que maravilha. Lívia, nós vamos encerrar, então, agora. Vai chegar agora a fase final. Eu vou mandar os abraços, vou encerrar com o pessoal aqui. Você gostaria de passar um recadinho para o pessoal do canal, mandar algum alô aí? Com certeza, Leandro. Olha, gente, queria super agradecer os feedbacks que eu recebi de vocês desde o dia da coletiva. O Leandro tem sido um grande parceiro aqui. E ver o nível de perguntas e o nível de curiosidade que vocês já têm sobre o produto deixam a gente muito feliz. O que eu queria garantir é que a gente está anotando tudo, está ouvindo tudo e que em breve vocês vão ter surpresas incríveis aqui com o It. Não deixem de baixar o aplicativo assim que a gente liberar e usarem, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Show de bola. Olha, e para quem quiser ser um dos primeiros a baixar esse aplicativo assim que a gente liberar os convites, eu vou deixar o endereço da nossa página, só entrar lá, fazer o cadastro, que a gente prioriza ali quem está na nossa lista aí, na nossa hot list, para mandar os convites assim que o aplicativo estiver disponível. Tá bom, galera? É, embaixo do vídeo, como eu faço com todos os vídeos do Itaú, vai ficar o link para vocês entrarem aí do It, tá bom? E aí vocês podem entrar pelo site e descobrir novas informações do It também, através desse link, vai ficar embaixo do vídeo. Gente, vamos encerrar então, quero agradecer aqui a Lívia, pelo carinho, pela dedicação aqui com a gente no canal, pela oportunidade de estar aqui juntos, nós estivemos na coletiva de imprensa, né? E hoje nós estamos aqui gravando para vocês com as perguntas que o pessoal mandou para nós no canal, tá certo? Gente, eu quero encerrar com vocês então, mandando um abraço, pessoal de Goiânia, que está sempre ligado aqui no canal, o pessoal de Bebedouro, interior de São Paulo, um abraço para vocês também, o pessoal de Jaboticabau, a galera de Matão e o pessoal de Floripa, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus!